Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu recebo o médico endocrinologista Dr. Paulo Galetti Macanhã para falar de um órgão muito importante, uma glândula na verdade, tireoide. É a glândula mestra, não é verdade? É uma glândula importante, é uma glândula que comanda os tecidos, o ritmo do metabolismo dos tecidos, é uma glândula bastante importante. A glândula mestre mesmo é aquela que até controla a própria tireoide, que é a hipófise. Mas a tireoide é quem distribui o hormônio para todo o corpo, para o ritmo metabólico. Eu acho que a primeira coisa, Paulo, eu me interesso bastante, porque os meus telespectadores acompanharam, eu tive um câncer de tireoide desde então, isso faz seis anos, eu tomo o hormônio, e eu acho muito importante a gente falar desse tema, de falar assim, primeira coisa, qual é a função da tireoide? A tireoide tem essa função de produzindo um hormônio que cai na circulação e vai em todos os tecidos do corpo, dá um ritmo do metabolismo. Metabolismo quer dizer, é como a célula se mantém viva, pegando os nutrientes, pegando todos os fatores que fazem com que realmente os órgãos funcionem normalmente. Então, ela dá esse ritmo. E sem ela, não há como ter uma vida normal. E se tiver em excesso também, você vai ter alterações. Paulo, quais são as doenças mais comuns da tireoide? As doenças da tireoide podem ser divididas em três grupos. Um grupo em que você tem pouca função, chamado hipotireoidismo. Outro grupo em que você tem uma função exagerada da tireoide, chamado hipertireoidismo. E um outro grupo em que a forma da tireoide está alterada. Você tem a presença de nódulos ou cistos no interior da glândula tireoide. Essa glândula tireoide, ela está no pescoço, abaixo do pomo de adão, da cartilagem que fica no pescoço, então ela está um pouco acima da fúrcula external e abaixo da cartilagem. A tireoide geralmente não é visível. Quando a gente deglute, ela se move. Então, às vezes, quando você tem um nódulo, você pode, em frente ao espelho, engolindo um copo d'água, engolindo a saliva mesmo, notar de repente que tem alguma alteração nessa região e, por exemplo, suspeitar de um nódulo, por exemplo, na tireoide. Agora, as alterações de hipotireoidismo, geralmente, não estão associadas a grandes alterações no volume. Geralmente, a tireoide está lá normal ou até pequena. No hipertireoidismo, sim, você pode ter aumento global do volume da tireoide e ter alteração da sua função também. De qualquer forma, eu acho que todas as mulheres, depois de uma certa idade, eu não sei qual é a idade, mas devem fazer exame, ultrassom de tireoide, né? Você chamou a atenção de uma coisa importante. As doenças da tireoide são muito prevalentes entre as mulheres. As mulheres são o alvo para essas doenças. Após os 35 anos, a mulher deve fazer exame. Tem um exame especial que se chama TSH. O TSH, a gente tem uma figura mostrando que é um hormônio da hipófise, mas que controla a tireoide e esse hormônio, ele é estimulador da tireoide. Mas é um hormônio que você pode ver como? Você pode ver que quando a tireoide não funciona bem, o TSH aumenta. E quando a tireoide funciona demais, o TSH zera. Então esse é um exame que deve ser feito após os 35 anos, especialmente nas mulheres. Agora, qual é o quadro clínico da pessoa que tem hipotireoidismo? O hipotireoidismo é uma doença em que faltando hormônio da tireoide, você tem um metabolismo muito baixo das células e aí você pode ter unha quebradiça, pele seca, queda de cabelos, cansaço, sono. Pode ficar mais depressivo, pode engordar um pouco, não muito, por força também do metabolismo estar mais lento, o intestino mais preso. Pode ter exames de sangue tipo colesterol aumentado, pode ter diminuição dos níveis de glicose, às vezes um diabético começa a ter hipoglicemia. Então tem vários sinais para o hipotireoidismo. A principal causa do hipotireoidismo é a tiroidite de Hashimoto. Tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune. Então você pode também ter uma outra doença autoimune associada. Pode ter vitíligo associado, pode ter uma artrite reumatoide, pode ter uma outra doença. Mas essas doenças têm cura, têm tratamento? O hipotireoidismo é muito fácil de tratar, porque você trata a falta do hormônio. Então você repõe o hormônio, toma via oral, um comprimidinho todo dia em jejum, meia hora de jejum basta, toma, espera meia hora para tomar o café da manhã. E todo dia regularmente, né? Acha-se a dose, dosando aquele TSH que a gente falou, você consegue achar a dose ideal. E você repõe o hormônio, tem uma vida normal. Se é uma mulher que ainda vai engravidar, vai fazer isso normalmente. Ou seja, é muito fácil de tratar, visto que a dosagem dos hormônios no sangue, elas são muito boas, muito fiéis. E você consegue facilmente achar a dose. Se a mulher estiver grávida, ela deve ter algum cuidado especial? A mulher já deve ter um cuidado para engravidar, tá? Ela tem que ter um TSH muito bom, a gente fala um TSH abaixo de 2.5, para engravidar. Porque um TSH aumentado, aumenta muito o risco de abortamento. E durante a gravidez, geralmente a necessidade de hormônio aumenta. E também, como eu falei, é fácil de ser regulado, porque você dosa, prontamente vê o exame, altera-se a dose. E desde que o indivíduo seja disciplinado e tome todo dia, um remédio fácil e barato, ele não vai ter nenhum problema no tratamento. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, para que serve o regulamento interno e por que ele tem que estar atualizado? Olha, Mônica, é uma pergunta importante. O regulamento interno, ele diferencia muito da convenção, porque no caso da convenção condominial, você tem as regras da administração, a forma de rateio, quer dizer, a parte administrativa está na convenção. O regulamento interno, ele serve para comportamentos permitidos e não permitidos. Então, através do regulamento interno, eu estipulo aqueles comportamentos, por exemplo, eu vejo muito isso, que eu, dentro daquela comunidade, não vou admitir. E qual vai ser a punição, normalmente, pecuniária, para o descumpridor daquela regra? Então, é um instrumento, vamos dizer assim, o código penal do síndico. Ele vai ali olhar o comportamento de cada morador, de cada condomínio, e baseado nesse regulamento interno, ele vai estabelecer as punições. Essas punições, elas podem ser, se forem reiteradas, caracterizando até o comportamento antissocial, que pode gerar, inclusive, com que a pessoa não possa mais usar de maneira mais ampla a sua unidade. Mas tudo isso tem que ser muito bem demonstrado. Então, o regulamento interno, além de dizer os comportamentos que eu não quero dentro daquela comunidade, ele tem que estipular as formas pelas quais o síndico vai notificar, vai comunicar, vai punir o morador ou o condomínio que descumpre essas regras. Por isso que é necessário fazer a atualização. Por quê? Porque o comportamento humano, ele vai se modificando. Há 10, 15 anos atrás, tínhamos um tipo de comportamento. Hoje, já é outro. Então, o Código Civil permite que eu faça atualizações todo ano, em assembleia ordinária, sem que eu tenha que mudar a minha convenção condominial, onde o coro é muito maior. Muito obrigada. Toma as ordens. Até a semana que vem. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês. Além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.